olá vamos voar imagens aéreas viaduto da epicsul do oeste trecho 5 drone filma obras 66 agora temos desvio na via reversa e também é vigas horizontais no viaduto trecho 5 atrás do dj tft assista até a final para ver como andam as obras já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aqui like e também não deixe compartilhar sua rede social e fazer aquele comentário sobre estas obras aqui é o pôr de gasolina do sig e vamos dar uma olhada aqui aqui o pdf faz exatamente divisa vizinho aqui ao tubulações de drenagem aqui dessa obra aqui do trecho 5 atrás do tj ft aqui está parte da cidade e aqui está o canteiro de obra onde tem as bases do viaduto e aqui também é olha o desvio bem ali ó do lado do setor gráfico aqui ó e aqui imprensa nacional né a não imprensa nacional essa da frente eu tô misturando as bolas bom indo esse caminho aqui você vai para vir eixo monumental ali está tj ft ali essa aqui é sig setor indústria gráfica olha lá parte das exposição do parque da cidade onde teve esportesas e ver teve esse final de semana que passou de veículos antigos também então dá para ver aqui as duas bases do viaduto e é os as vigas horizontais que estão concretando o caminhão fazendo aí e essas escavações do lado são drenagem dessa obra aí que vem lá em cima deixa o eixo monumental até aqui e aqui eu tá vendo os cones aqui ó via reversa né porque eles vão trabalhar nessa faixa da esquerda aqui ó e mais na frente também tem um já estão concretando a via de concreto né para ônibus e também o acesso ao parque da cidade aí mais na frente aqui então essa é a epig trecho aqui ó e o 5 e a 10 e lá as vigas horizontais com as ferragens concretagem bem ali ó e essas manilhas quadrados de dois metros e vinte ó ó ó tá empilhada aí para poder fazer é que aqui também de vez quando chove aqui dá uma inundadinha básica e viu e aí nós que estamos aqui há mais de cento e poucos dias olha lá arena brb aonde do lado que teve semana que sábado vai sair vai chegar no outro sábado né ralí dos sertões primeira vez eles estão saindo aqui de brasília inclusive não subiu um vídeo que a gente filmou ali a torre de tv bem ali e essas queimadas em são paulo minas goiás mato grosso que chegou aqui em brasília é causando essa névoa de fumaça e funigem né então olha aqui ó logo mais na frente aqui você pode perceber que estão concretando fazendo a pista de concreto acredite de ônibus bem na frente aqui não deixe de assistir outro vídeo nosso como obra túnel sem ter o tinga mesmo inaugurado temos a obra do praça do relógio meio devagar por sinal mas tá andando e o relógio ainda não arrumaram porque não tá no horário certo temos também a lagoa retenção do um córrego do cortado agora já tá com os gabiões gabiões são aquelas pedras sacada ao redor da bacia de retenção abaixo do feira dos importados pistão sul não tem mais praticamente a obra terminou é via a estrutural também então para concluir no drenagem no meio das pistas e dos meus fios laterais olha aí nítida dela concretagem eu caminhão betoneira e despejando concreto em cima desses dias de concreto estão fazendo aí logo aí também aqui tem um acesso ao parque da cidade tá vendo já tá com formação aí bastante nítida e mais na frente temos início do desvio tá vendo aqui isso essa aqui é exatamente o início do desvio aqui ó em frente dessa entre aspas com chaco chinel uma coisa assim tipo arena zinho aqui é a linha do prato se liberaram ainda bem é viaduto do riacho fundo a gente deve tentar e filmar hoje ou essa semana ainda que já estão pavimentando mais mais partes aí de acesso das alças a gente pensou que iriam fazer igual já de botando liberar uma das alças mas pelo visto ainda não e tá com um problema no drenagem do do viado de baixo mas tá resolvendo com as britas etc eu acho que vão conseguir concluir mesma coisa sair do túnel também tinha achado e também na época fizeram metrô na saída do túnel lá do asaçu também achou um lençol né e terceiro acesso de águas clássica meio devagar eles resolveram fazer um novo percurso que vai do do balão do condomínio reserva do parque até balão da igreja mas aí como eu sou bastante adiantado colocaram terra para fazer terraplanagem compactação e nada parou comente abaixo que estão se resolver o que é um seu olha a pista de concretagem aqui tem mais de 200 metros por aqui já cada dia tá evoluindo em uma média de 100 a 300 metros e a espm setor policial em frente completo polícia federal enap e bombeiro já concluiu concretagem agora está na parte de pavimentação do acesso ao terminal asaçu e viaduto noroeste pavimentaram o trecho de acesso também e concretaram os laterais mas não fizeram as vigas horizontais ainda comente abaixo que estão se resolver o que que será que tá acontecendo e tá pontar que a gente não filmou ainda esse mês um passo tenta passar lá para ver e viaduto jardim com botânico liberar uma das alças e a gente acredita que libera segunda alça e está firme e forte e a compactação da do acesso principal do viaduto a vamos ver se já provavelmente semana que vem já entra agora em pavimentação estas são as obras que estamos acompanhando aqui no DF então essa que é o trecho 5 da obra do epig sudoeste atrás do tjft e além das bases concretadas da nos vigas horizontais também então acreditamos que aqui futuramente vão concretar e fazer escavação invertida por baixo né só que tá meio estranho aqui né como que será a pessoa vai passar por baixo aqui nesse viaduto em diagonal acredito que isso aqui deve ser aquele acesso aqui porque tem uma via de acesso que vai ser aqui para o parque da cidade para o nomeado parque da cidade né eu acredito que isso aqui se é para isso se você é novo no canal o antigo no canal confere se está inscrito não inscreva-se ideia que like ou isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para para espectadores e não esqueça de compartilhar sua rede social e também fazer aquele comentário sobre esta obra aqui e essa aqui é a esquerda parque da cidade à direita sim e mais na frente o sudoeste indo esse percurso aqui a gente vai para eptg vai para viaduto da epia vai para setor indústria vai para estrutural vai para a parque vai para águas claras vai para guará um e dois e também dá para ir para ceilândia então e essa via bastante usado pelo transporte obrigado a assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo tchau